O que é alimento, nós temos muito espaço, as carnes, nós exportamos carnes de frango, por exemplo, o Brasil é o maior exportador de frangos do... A política é uma coisa boa, ela é indispensável na vida das pessoas. Existem políticas privadas e políticas públicas. Políticas privadas é o que nós temos aqui na cama, no colégio, no sindicato, na universidade. Isso são políticas privadas. Na nossa casa, normalmente a mãe ou o pai administram o que vai se fazer com o dinheiro, onde é que vai se aplicar, não é? Isso se chama políticas públicas. Política pública é, por exemplo, construir uma rodovia, construir um hospital para servir o público, não é? Construir uma escola, são políticas públicas. A palavra política, com o passar do tempo, ela foi se deteriorando. Por quê? Porque você sabe que todos nós não existem, a pessoa não é perfeita, nós humanos não somos perfeitos. Todos nós somos falíveis, somos suscetíveis de vícios, de defeitos. E é isso que tem conspirado contra a política. Então, por isso, nos últimos tempos, política tem recebido um conceito ruim, negativo. Por quê? Porque há desvios de recursos, não é? Há má aplicação. Vocês veem que hoje o Brasil é um país muito rico, é um país muito grande. O Brasil é, em território, é o quinto país do mundo, nos estensos. Aquilo que interessa a todos. Então, pela origem grega da palavra, política é aquilo que interessa a todos dentro de uma cidade. E a princípio...